E esta mulher pegava a mão dela, enchia no teus testículos e esmagava. Teus testículos eram esmagados. Meus amigos, eu já ouvi alguns absurdos ditos pela Nadir. Acredito que você também. Mas eu acreditava que ela já tinha chegado no teto do absurdo. Mas com o que eu vi agora, eu vi que ela ainda é capaz de evoluir. E evoluiu. Gente, esse sonho, essa revelação que ela teve com o Rafner, para mim, das coisas absurdas que eu já ouvi ela comentando, essa aqui eu coloco como top 1. Eu vou soltar aqui os principais trechos da fala dela e vou reagir a eles. Não vou colocar aqui os trechos da fala do Rafner, porque ficou muito baixinho no vídeo dela. E nem vou pôr tudo o que ela falou, senão vai ser um vídeo muito extenso. Mas eu vou colocar aqui para vocês o principal. O principal do que ela falou. E os maiores absurdos vão estar aqui. Para quem está por fora de tudo, o Rafner, do canal Vôo da Coruja, gravou um vídeo comentando um sonho. Um sonho que ele teve com a Nadir. E aí, em determinados momentos e pontos do sonho que ele vai narrando, ele fala que não sabia se tinha um significado específico e etc. Esse vídeo chegou até a Nadir. E ela ficou profundamente aborrecida com isso. E eu falo profundamente, mas é profundamente mesmo. Tanto é que eu já vi a Nadir aborrecida algumas vezes. Até comigo mesmo, né? Quem é a mais antiga do canal vai se lembrar de que ela me chamou de psicólogozinho de Araque. Fio Dionísio, psicólogozinho de Araque. Bem, sem ressentimentos, né? E foi leve. Comigo foi leve. Ela também se aborreceu muito com a Nadir Céa Borges, que questionou algumas revelações dela da mulher do oceano. Isso até viralizou na internet. Teve também o meu amigo Eric Ribeiro, do canal Eric Ribeiro, onde ela fala que Deus falou para ela que para o Eric ela não deveria orar mais. Engraçado que Jesus, na Bíblia, ele diz assim, ore pelos seus adversários. Ore pelos seus inimigos. Jesus manda isso na Bíblia. Mas o Eric foi tão, sabe, tão além de que para ele não vale mais esse mandamento. Para ele o mandamento é oposto. Não ore mais pelo Eric. Fiz até um vídeo comentando essa situação. Então a Nadir já tem um histórico de algumas pessoas com as quais ela se aborreceu. Mas esse aqui, gente do céu. Esse aqui a gente percebe que ela ficou muito, mas muito alterada. Eu nunca tinha visto a Nadir dessa forma. Então vou soltar aqui, primeiramente, o primeiro trechinho para nós comentarmos na sequência. Dá uma olhada. Você está pensando que é fácil? Tem que ter um preparo psicológico e espiritual muito grande para amar e apacentar os rebanhos do Senhor. Não estou sendo soberba aqui não, meus irmãos. Mas quem me escolheu, quem me ortogou foi Deus. E veja um detalhe. Ele me chama de pastora. No sonho. O diabo tem que respeitar a mulher de Deus e tem que respeitar o homem de Deus. No sonho, ele me chama de pastora. É o diabo, Deus fazendo o diabo se sujeitar a mim. E a loucura está em ti de tocar nas revelações do Senhor sem ele ter te dado autoridade para isso. Por isso que ele me mostrou que ele vai te lapidar. Viu? Você não sabe de nada. Não sabe o que significa isso? Não sabe o que significa aquilo? Vai orar, seu Rafa? Vai jejuar? Teu bucha cemitério de frango? Tá comendo muito bacalhau aí em Portugal? Tá dormindo de barriga cheia? Mas eu não tô não. Viu? Eu tô jejuando e orando. Gente do céu. Vocês viram que ela pegou ar de verdade. E eu não acho aqui engraçado a raiva dela, a ira dela. Mas quando ela tá assim, intetuosa, ela fala algumas coisas de forma cômica, de forma engraçada, como isso do cemitério de frango e tal. Mas vamos lá. Qual a leitura que eu faço aqui da fala dela? Primeiramente, vanglória e também oportunismo. Por quê? Quando você busca a Deus, você é um servo de Deus, a sua busca por Deus, não é pra você ficar ostentando pras pessoas ou se superiorizando espiritualmente a ninguém. Quando ela fala assim, ah, você tá jejuando? Ah, você ora? Querendo dizer assim, eu oro. Eu jejuo em você. Isso já denota uma falta de espiritualidade. Não é você que tem que testificar de si. E até a Bíblia diz isso. Que a publicação da própria glória não é honra. Não é você que deve se honrar. Quem vai te honrar é Deus. as tuas próprias obras, as pessoas que estão ao seu redor. É delas que devem vir a honra. E não você ficar dizendo, ah, eu busco a Deus. E você? Você busca? Ah, eu oro a Deus. E você? Você ora? E a gente percebe que muitas pessoas que se percebem, que se enxergam como sendo grandes profetas, personalidades, têm essa tendência de usar uma oração que faz, um jejum que faz, que é o seu dever diante de Deus, como um fator de vanglória. Ah, eu faço isso. Ah, eu sou mais próximo de Deus e você não. E também, quando ela fala assim, no seu sonho, você me reconhece como pastora. Então, até o diabo tem que reconhecer. Espera aí. O sonho foi de Deus ou não foi de Deus? Quer dizer que uma parte do sonho, a que favorece ela é de Deus. O resto do sonho não é. Tipo, não tem sentido isso daí. Até parece que nós temos oportunismo. Tudo que for legitimar a minha honra ou o que eu sou ou o meu título é Deus. O que não é, é o diabo. É o inimigo. É a carne. Não é de Deus. A gente percebe uma fragilidade muito grande no teor espiritual. Não era para ela ficar dessa forma, tão avidamente alterada com isso e querer se ostentar como uma grande mulher de Deus para querer diminuir alguém que está criticando ela. Vamos continuar. Não passa nada errado para ninguém. Agora eu tive um sonho contigo. E eu vou te dizer que foi de Deus. E vou te dizer, senhor Ralf. Oh, aleluia. O que significa? Eu sonhei tu no meio da rua. Tu estava com a calça pela metade, um bermudão até no meio da canela. Miserável. Tu estava com a roupa de miséria. Tu estava com o chapéu de palha na cabeça todo desfiado. E tu vinha investindo contra uma vida. Glória a Deus. No meio da rua. E eu estava te observando. Tu saía de um fusca falando mal do crente. Tu estava, primeiro, tu estava dentro de um fusca. com um amigo teu dirigindo. E tu falava mal dos cristãos para este amigo teu. E ele ficava sério. E o senhor me revelava o coração dele que ele não queria se envolver. Viu? Nesse teu falatório e tu insistindo. E ele não dizia uma palavra contra os cristãos. Ele não questionava nada. Ele ficava calado. Então, tu via que ele não te dava ouvidos. Não dava atenção para tu. Tu saía para o meio da rua. Quando tu abria a porta do carro que tu saía e começava a andar na rua eu te via. Uma bermuda no meio da batata da perna. Se é que tu me entende? Miserável. Uma camiseta miserável. Que cristão, para começar, não usa camiseta. Usa camiseta por debaixo da camisa. Vai te converter. E tu estava com um chapéu de palha desfiado. E eu orei a Deus e perguntei. Vai orar. Que Deus te revela. O profundo e o oculto. O senhor disse que a tua calça miserável é a tua inveja. Seu invejoso. Vai te converter invejoso. Vai pedir a Deus um colírio do céu nesses olhos, nessa mente. Para ele blindar o teu cérebro com o sangue dele. E tirar toda a seta de inveja de satã desse cérebro de coruja. Viu? Vai tirar esse cérebro de coruja. Coitada da coruja. É mais inteligente do que tu. Viu? E o senhor dizia que esse chapéu de palha é a tua miséria espiritual. É a tua miséria espiritual. Tua alma está no estado miserável. Eu sei interpretar o sonho que eu tive contigo. E tu? Não sabe de nada. Não sabe onde está andando. Não sabe em que chão pisa. Não sabe onde vai chegar. Se é no céu ou no inferno. Tu estás confuso. É tu que estás confuso. Pelo capeta que te usa nesse canal. Desce desse voo do capeta e vai te converter. Vai se encher do Espírito Santo pelos montes. Vai orar nos montes. Meu Deus do céu. Cérebro de coruja. Gente, sabe o que eu acho que aconteceu? Sabe o que eu acho? Um dos fatores que levou a Nadine a se alterar. Até porque essa aqui não é a primeira análise que o Rafner faz sobre a Nadine. Não é a primeira análise. Eu já vi ele fazendo várias. Tinha um quadro no canal do Rafner. As aventuras da pastora Nadine tinha muitas coisas que ele comentava referentes às revelações dela. Mas me parece que esse vídeo em especial que ele gravou, sabe, mexeu com ela. Até porque o Rafner entrou aqui na dimensão dela. Ele entrou contando um sonho referente a ela. E a Nadine se percebe como a pessoa sabe que domina o mundo espiritual. É ela que tem que ter sonho. É ela que tem que ter visão. Aí quando vem uma outra pessoa com um sonho que vai, de alguma forma, representar para ela algum confronto, ela já se sente diminuída e por isso ela reagiu mostrando um outro sonho. Como que é que quer dizer? Você teve um sonho de mim? Eu tive um sonho também de você. Você não sabia exatamente o que significava alguns pontos do seu sonho? Agora eu sei exatamente o que significa o meu. Ou seja, o meu sonho, sim, é de Deus. Eu, sim, sou a pessoa que sonha, que tem visão, que tem revelação. Até porque ela não contou esse sonho antes. Ela só contou esse sonho agora, depois que o Rafner teve o dele. É como se o sonho dela... Isso é até uma coisa um tanto que infantil, entendeu? Sabe aquele negócio de criança que fala bem assim... Ah, eu sou mais alto do que você. Aí o outro quer subir numa pedra. Não, quem é mais alto é eu. Olha, eu estou aqui em cima. É mais ou menos isso. O Rafner teve um sonho. Ela quer mostrar... Não, eu tive um sonho onde eu sei exatamente o que o sonho significa. Porque eu orei a Deus e Deus me revelou. Ou seja, eu estou na sua frente. Você não sabe de nada. Igual ela fala. Você não sabe de nada. Mas ela sabe. Ela tem discernimento. Gente, vaidade, orgulho. O sonho já começa... O sonho já começa mal, né? O Rafner... O Rafner de bermudão, né? Um chapéu de palha. A interpretação. O bermudão, né? Meio rasgado. Representa a inveja dele. O que não tem muita correlação. Por que a calça... A calça rota que ele está usando, rasgada, como se fosse um bermudão, representa a inveja. Qual é o sentido? E inveja exatamente de que ou de quem? Inveja dela. Isso também envolve narcisismo. Narcisista, às vezes, tem a tendência de pensar que todo mundo tem inveja dele. Todo mundo quer ser igual a ele. E a Nadir, ela é uma pastora. Ela tem algumas igrejas. O Rafner, se não me engano, ele foi pastor por vários anos. Por décadas. E se ele quisesse hoje estar presidindo uma igreja onde ela está, ele estaria. Se for dizer assim, a Nadir é uma youtuber influente. O Rafner também. O Rafner tem, acredito que o triplo de inscritos que a Nadir tem. Também tem o seu público. Inveja exatamente de que? Inveja das revelações dela? Inveja de ser muito próximo de Deus? Porque ela é a pessoa que mais... Porque vou dizer uma coisa para vocês. Se as revelações que a Nadir conta forem todas verdadeiras, na Bíblia, no Novo Testamento, não tem ninguém que se assemelhe com ela espiritualmente falando. Ninguém. Porque o apóstolo Paulo, ele conta que foi ao terceiro céu. Teve que ter um espinho na carne dele para ele não se exaltar pela excelência das revelações. Um cara que foi extremamente perseguido. Não é perseguição de YouTube, de internet, alguém fazer um vídeo refutando ou não. Perseguição do cara apanhar, do cara ser chicoteado, do cara sair de um lugar quase meio morto e se fingir de morto para conseguir sobreviver. Sabe? Um cara que deu a sua vida, deu tudo o que ele tinha para o Evangelho. Nem se casar ele quis, mas ficou sozinho na vida só, exclusivamente para o Evangelho. E esse cara, ele conta que uma vez, uma vez, ele foi até o terceiro céu, que ouviu palavras inefáveis que nem é um homem que convém falar, e teve que ter um espinho na carne, porque ele é um ser humano e quis se exaltar por causa da excelência das revelações de Deus. Aí a Nadir não. A Nadir já foi várias vezes para o inferno, vai para o céu que é o apóstolo Paulo e foi para o inferno. Nadir vai para o céu, vai para o inferno e Deus mostra aqui, Deus mostra aqui, faz aqui, faz aqui. A Nadir seria a pessoa com um contato mais próximo de Deus do que qualquer pessoa da Bíblia Sagrada. Não faz sentido, gente. E o Rafa não vai ter inveja disso, porque eu tenho certeza que ele também não enxerga sentido nisso, né? Vamos continuar aqui, porque o principal, sabe? O recheio está agora nessa parte aqui. Dá uma olhada. E tu investia contra uma vida. Só que eu via que essa vida era uma mulher. Tu investia contra essa mulher. E esta mulher pegava a mão dela, enchia no teus testículos e esmagava. Teus testículos eram esmagados. E eu orei a Deus para saber o que era aquilo. E Deus me disse que é ele que vai tirar o teu machismo. A mulher esmagando teus testículos é o teu machismo, que ele vai arrancar ao fio da espada. Viu? E vai te lapidar, vai te cozinhar no óleo. Glória a Deus. E se tu não aceitar, tu descerás a sepultura. Se tu não aceitar as lapidações de Deus, tu descerás a sepultura. Sim, ele me disse. E quando eu digo que ele disse, ele disse. Amados irmãos, por aqui eu vou parar de ouvir esse lixo. Esse canal é um pedaço de lixo. Se vocês quiserem acompanhar tudo, fiquem. Porque liberdade é liberdade e ela não tem preço. Vocês têm liberdade de ouvir esse vídeo dele tudo. Mas para mim, isso é um pedaço de lixo. Vamos orar agora por esse homem, irmãos. Eu quero ver ele convertidinho. Meus amigos, e vocês perceberam? Quando ela fala da mulher esmagando os testículos. Ela fala assim, sabe? Com contentamento de quem está, sabe? Vivendo essa cena. E esta mulher pegava a mão dela. Ela enchia no teus testículos e esmagava. Teus testículos era esmagado. E eu não quero dizer aqui que esse contentamento dela é de terror sexual. E sim que é um contentamento da ira dela. De alguém que gostaria de ver o outro experimentando esse tipo de dor. Se realmente ela sonhou com isso, o sonho está cheio da subjetividade dela. É o tipo de dor e sensação que ela gostaria de ver o Raffner experimentando. E graças a Deus que não. Então, apesar também de que muitas revelações dela têm uma conotação sexual por trás. Os demônios com genitais gigantes. Os demônios com aquelas roupas coladas. O vídeo que consagrou ela, que viralizou. Foi justamente sobre a intimidade no casal. Então, essa questão sexual está muito frequente nas revelações dela. E no discurso dela. E essa interpretação que Deus deu para ela desse sonho. Gente, eu acho constrangedor assistir isso e a gente comentar. Mas eu vou comentar mesmo assim. Ela atribui a Deus que esses testículos sendo arrancados por essa mulher. É Deus a fio da espada arrancando o machismo do Raffner. Gente, isso é muito constrangedor. E isso é muito absurdo. O que significa arrancar o machismo de alguém a fio da espada? É eu tirar a vida da pessoa para a pessoa deixar de ser machista? É isso? Não tem sentido. E um outro ponto importante. A Nadia fala assim. E é Deus que falou para mim. Isso e vai ser dessa forma. E faz ameaça. Se não for lapidado, vai descer a sepultura. Por que não desceu no desafio que ela fez para os youtubers? Que todo mundo que aceitasse o desafio, iria descer a sepultura. Ainda deu um prazo de 15 dias. Está todo mundo vivo até hoje. E cadê a palavra dela? Diz que se Deus não honrasse ela, ela iria fechar o canal. E está até hoje o canal aí de portas abertas. Cadê a palavra dela? Para ela querer repetir a ameaça novamente do mesmo jeito que fez anteriormente. Se você verdadeiramente é um homem ou uma mulher de Deus, você não precisa superestimar suas capacidades para diminuir quem está à sua frente. Já imaginou Elias lá no Como do Monte, quando aquele capitão de 50 foi até ele? Se Elias tivesse a mesma mentalidade da Nadir, olhando para aquele capitão e falando. Você é um gavião cruel. Você é um sapo venenoso. Eu sou íntimo de Deus. Eu sou homem que sobe o monte. Eu vejo o sobrenatural de Deus. Você não. Você não tem isso. Sabe o que Elias fez em vez disso? Olhou para aquele capitão e disse. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E na hora de Isabelia que o fogo de Deus desceu e devorou aquele exército. Confirmando que Elias verdadeiramente era um homem de Deus. Era um servo de Deus. E isso significa que quem confirma quem você é, é Deus. É ele quem vai confirmar as suas palavras. É ele que vai legitimar quem você é. A Nadir chegou até a fazer algo parecido no desafio. Ah, se Deus não me honrar, eu fecho o canal. Porque ele não está me honrando com isso. Eu vou fechar o canal se ele não honrar esse desafio. E Deus não honrou o desafio coisa nenhuma. Mostrando que não estava com ela e nem nas suas palavras e nem nesse desafio. De alguém que diz ter tanto discernimento espiritual. E lógico, eu não estou querendo dizer aqui que se alguma coisa atacar a sua honra, o seu nome, que você vai ter que ficar calado, omisso, esperando que Deus vá atrovejar do céu em seu favor. Não é assim. Mas quando você for defender a sua honra, os seus valores, tenha certeza que Deus vai estar com você e vai confirmar as suas palavras. Foi isso que eu falei no vídeo do Gilmar Santos. E nós esperávamos que ele se pronunciasse, defendendo a sua honra de servo de Deus, a sua imagem pública de um homem de Deus, de forma pacífica, ponderada, assertiva. E se realmente ele estivesse com a verdade, Deus iria confirmar as palavras dele e mostrar a verdade para todos. Porque o nosso Deus honra aqueles que o honram e que andam com ele. Essa é a grande verdade. Logo, um homem de Deus maduro não precisa ficar se prolongando em um conflito, dizendo, ah, eu tenho revelação, ah, eu sonho, o meu sonho é de Deus. O seu não é. Ah, você não sabe de nada. Ah, o seu canal é um pedaço de lixo. Igual ela falou com o Ravn. O seu canal é um pedaço de lixo. Ainda faz uma oração, uma oração esdrúxula, fazendo o demônio sair da traseira do cara. Gente, eu vou até encerrar o vídeo com uma oração. Com uma oração da pastora Nadia. Vou colocar aqui, vai ser o último trechinho aqui do vídeo. Pois bem, gente, é isso. Quero a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acharam disso tudo? Acharam absurda também essa revelação ou não? Qual a opinião de vocês? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreve nesse canal aqui, para você não perder notícia, reflexão importante. Dá o teu like que vai ajudar muito o canal. E muito obrigado o carinho de vocês, a audiência de vocês. Que Deus abençoe a cada um. Aquele forte abraço. Tire o demônio da traseira dele e da mente dele. Saia dessa vida.